Eu queria falar exatamente porque a gente estava ouvindo o relato da Carla e a gente conversava bastante aqui antes de entrar no ar sobre os estigmas que envolvem a palavra por si só, o suicídio. Quando você fala as pessoas já olham assim ou rola um silêncio absoluto e a gente está aqui discutindo esse assunto há vários minutos e não param de chegar mensagens através das nossas redes, através do WhatsApp, perguntando mais e mais como eu lido, como eu faço, de que forma eu posso incluir esse tema no debate, ou seja, as pessoas querem informação, não há o tabu, há uma necessidade por uma informação correta, verdadeira e que de fato possa ajudar, é isso que a gente precisa, promover a informação com o debate de especialistas, com quem entende do assunto. Não tem que ser só psicólogo e psiquiatra que tem que estar preocupado com isso, Karina. Não, isso é dever de nós, cidadãos brasileiros, isso é dever de um ser humano, porque o suicídio inclusive é um ato deliberado de se matar e só um ser humano tem essa consciência. Então a gente precisa realmente falar sobre a situação e parabenizo vocês, o programa e agradeço a oportunidade, porque na verdade assim, o que a gente tem medo de falar? Que aconteçam outros suicídios? Não, o problema não é falar, mas o problema é falar de uma forma incorreta, de um jeito desrespeitoso. E aí isso não tem acontecido aqui, tanto é que vocês estão recebendo várias perguntas e indagações, porque na verdade a gente precisa se implicar. Quando a gente fala incluir, significa você se implicar e aí isso é uma responsabilidade de todos nós, não necessariamente só de um profissional da saúde. Todos nós vivemos a vulnerabilidade e o que fazemos com ela e com o sofrimento também é dever de nós, é direção da gente.